A notícia da estubação foi comemorada pela família e amigos do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende. A mulher dele, dona Iris, fez o anúncio em uma rede social. No último sábado, o MDBista sofreu com uma convulsão e precisou voltar para a UTI. O estado de saúde dele era considerado crítico. Não deixa de gente ficar tenso. As informações, elas vêm à conta gota, né? Mas a partir do momento que os médicos demonstraram que realmente era um quadro que poderia acontecer, pelo lado que realmente aconteceu o AVC, eu acredito muito na equipe médica. Ele foi na hora realmente já medicado, com a dosais certa. Então eu acho que tudo nós temos hoje, só agradecer a Deus, porque ele vai continuar saindo e vai continuar voltando para a nossa cidade, para o nosso dia a dia da nossa cidade de Goiânia e do estado. Durante a manhã desta segunda-feira, amigos como Aristóteles foram até o hospital para prestar apoio às filhas de Iris, que estavam na unidade de saúde. Wilson é secretário particular de Iris e contou que a família já tinha sido comunicada sobre o risco de convulsões. Como a cirurgia dele foi do lado temporal, então já havia previsão de ter essas convulsões. Os médicos entraram com o remédio, que tem um outro nome, mas para não dar convulsão, o anticonvulsivo lá, mas tem um outro nome, para que isso não viesse a acontecer. O prefeito Iris tem 87 anos e não toma remédio nenhum, então ele é muito sensível a qualquer medicação que dá para ele, ele é muito sensível. Iris Rezende deu entrada aqui no Instituto de Neurologia no último 6 de agosto, com um quadro de AVC hemorrágico. Precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirada de um coágulo e foi para a UTI, onde precisou ser entubado. Já no dia 16 de agosto, ele recebeu alta da unidade de terapia intensiva e apresentava boa evolução no quarto. Segundo o secretário particular de Iris, existia inclusive a previsão de alta para a última sexta-feira. Mas aí os médicos falaram, não, não vamos dar alta porque final de semana é difícil, às vezes não acho um médico e graças a Deus que não deu. Ele estava aqui a 5 metros da UTI, foi socorrido ali a tempo e tal, não teve complicação nenhuma, foi tudo no momento, então tudo isso vem ajudar. É uma pessoa que tem demonstrado em 63 anos de vida pública uma dedicação de exemplo para todas as gerações. Então é muito importante que a gente possa realmente refletir e orar e pedir a Deus que dê sabedoria aos médicos, à família, paciência.